Música Essa canção seja a sua oração de inveja É Jesus, meus irmãos Música 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 Sou divertido, meu estado O teu amor, meu amor Hoje sou teu fim, amado Justiça e abençoe-me Meu saldo Te amado Te amado Te amado Te amado Te amado Música Te amado 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 Eu te amarei De todo o coração Eu te adorarei Eu te amarei Eu te amarei Só que te sinto Eu te amarei Eu te amarei É um salvo Eu te amarei 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 Faça essa oração, meu Deus Meu salvador Sempre 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 Sempre